Hehehe… eu trocado pra um seu bruxo ovalha abundante ovalha abundante oh Vamo nos expulsar Existem coisas piores que a expulsam Quem corta a garganta de um homem enquanto ele está se aliviando? Toss a coin to your Witcher, oh Valley of Plenty, oh Valley of Plenty. Ei, papai, bari, mulei, amen! Hey, you, you're finally awake. Mas que solidão, ninguém aqui ao lado, achei a solução, não sou mais maltratado, mas quem tem um amigo, para de cantar. Kinder Ovo, recheado de destino. I'm in there, better than the other. In it for the day of 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 the Kranyu. I'm in there, but I'm in there, but I'm in there. Is that it? It's not all that's out. It's not.